E olha, a polícia tenta identificar assaltantes que roubaram quatro pessoas à luz do dia no Meier. Os amigos conversam na porta do prédio quando os bandidos armados chegam de moto. Um terceiro criminoso aparece na sequência. Eles revistam o grupo e roubam os pertences. Um assaltante leva a moto de uma das vítimas. O outro ainda tenta arrancar o relógio do braço da mulher. Mas ela se desequilibra e ele desiste e foge. O crime aconteceu na 24 de maio, a rua mais movimentada do Grande Meier. Na região formada por 19 bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro, vivem quase um milhão de pessoas, a maioria de classe média. O local tem economia pujante, shoppings, cinemas, lojas de rua, mas não é de hoje que sofre com esse tipo de crime. Tinha um cara aqui no banco mesmo. O polícia faz ano, acho que ele saiu correndo, era bem coroa, saiu correndo e o polícia conseguiu ainda pegar ele ali. Em 2021, foram mais de 2.700 roubos a pedestres. Um caso a cada três horas. Um aumento de 15% nos últimos três meses na região. Tem que ter estratégia para não ser roubado. Ele me assaltou o telefone, era velho. Ele falou que não precisava daquilo ali e me devolveu de volta. Só que ele não sabia que eu estava com um Samsung e um iPhone guardados. Nesse outro vídeo, o entregador deixa a bicicleta encostada no portão do prédio. Não demora nem um minuto e um bandido leva ela embora. Durante a nossa reportagem, a nossa equipe encontrou várias patrulhas da PM. Mas segundo os moradores, depois que o segurança presente vai embora, às 10 horas da noite, o bairro vira terra de ninguém. Eu à noite não saio aqui. Não me sinto tranquilo. É, por isso nós cobramos à Polícia Militar um posicionamento sobre o aumento de crimes na região. Mas a gente não teve resposta até agora. Já a Polícia Civil não informou se foram feitos registros desses crimes exibidos na reportagem. Como o Meyer também é atendido pelo segurança presente, nós entramos em contato também com o programa que respondeu não ser possível estender o horário de atuação. Então, gente, é isso aí. Os moradores que se cuidem, né? Então, gente, é isso aí.